oi gente tudo bem com vocês começando mais um vídeo aqui no canal nós estamos aqui no açaí onde vamos fazer a nossa compra hoje hoje é sábado então nós eu trouxe vocês aqui comigo vou mostrar tudo para vocês vamos na sala vamos ver como tá os preços por aqui tá bom e aí e aí Aqui eu tenho o feijão, eu tô com esse aqui, aí eu tô vendo um aqui também, esse fantástico. E eu vou levar esse aqui, o pau do carionco, eu vou levar esse mesmo, Marcelo, 4 quilos, tô vendo um dos mais bonitos. Caldo, também é muito bom, R$ 6,99, R$ 7,00. Eu já peguei ali daquele outro, agora eu vou ver o arroz. Eu tenho esse aqui, eu gosto do parborizado. É o branco, é o branco, é o rosto. Tá 18, tá retero. Esse daqui, é o parborizado? Não, esse é o colido, é o branco. Esse arroz é bom, carreteiro. Quer procurar? Tem um de R$ 15,80. Mas eu não gostei do grão, não, tá muito picadinho, eu não gostei. O fantástico também é bom. Esse é ótimo, com o Brasil. O caminhão tá R$ 25,00. O caminhão tá R$ 25,00 lá na frente. Não, mas eu quero o parborizado. R$ 25,00 lá na frente. Caminhão. Vamos lá embaixo. É, esse daqui. A gente tá aqui, o carreteiro, R$ 19,95, vou levar esse para o máximo. Calma aí, deixa eu ver. Eu sei mesmo, eu gosto desse arroz. Essa? Esse, não, esse mesmo, o carreteiro. Vou pegar. Pega dois, vou levar dois já de uma vez. Isso aí. Eu sei mesmo, eu gosto desse arroz. A gente não tem isso mais, né, Marcel? Não. Tá de bonitinho, meu irmão. Tá de... Tweet it. R$ 15,00. Será que é em loja de... Coisa que é mais barato? Pode fazer a internet. Quero botar agora na cozinha. O verde tá bonita, mas na cozinha lá vai ser assim, dessa cor. Eu sei, eu já tô com ozinho. Tá de catorze. O que você acha? A gente tá sem, né? Pode levar pra chácula, mas eu tô achando esse aqui frágil. Tô achando isso frágil. Entendeu? Pode tirar. É. Olha que bonito esse pote desse tamanho aqui, ó. Útil toda vida. Olha aqui o pote que eu falei o negócio do pão. Pode levar. Hum. Não, acho que seria esse dia. Esse aqui. R$ 7,50. E aí Música Se inscreva no canal. 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 Obrigada você que tem curtido os meus vídeos. Que tem assistido aos meus vídeos. Muito obrigada. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.